Viu só que acelerations? Viu só que acelerations? Acelera de novo, comer um burger. Quer comer o que? Um burger. Acabou de comer, cara. Só pensa em comer. Pô, hoje o Shrek está à expansão, pra dar uma carga de novo. Que que? Tá, eu não entendi o que que ele tá falando. Eu tô entendendo porque... Eu não tô entendendo porque tu tá rodando isso daqui tudo de novo. É, de novo. Eu vou estacionar aqui, ó. Essa caminhonete parece que tá muito pesada. Obrigada, uma, duas, zero. Ah não, Eduardo! O que que vocês estão fazendo? Estica assim, estica assim. O dedo da Sarah. Não filme o meu dedo. O que que deu ter dedo? Eu sabia que a Sarah tem... Seis dedos no pé. Quer ver? Olha ali, ó. Seis dedos no pé, mano. É o Trump. O que? A meia, a meia caiu lá. A meia, a meia, a meia lá, ó. Aqui. Sério. Verdade. Mentira. Mentira. Não, eu duvido. Sério? Voltaram? É verdade isso? O que? O pedaço da minha meia. Dá a merda da minha meia. Mas se você não falar a verdade, eu jogo ela pra uma foto. Fala a verdade, então. Vocês dois voltaram? Não. Tu e o Fábio? Não. Não. Ah, não. Olha, a meia tava lá. Faz tempo a minha meia. É verdade. Sério, vocês não voltaram mesmo? Não. Vocês estão brigados? Não. Vocês são amigos? Eu ia falar não, porque a gente falou tanto não. Sim, sei lá. E aí? E agora? Ô, tá a merda da minha meia. Por que que tu falasse isso, Eduardo? Por que que tu falasse isso? Só pra cair. Não, mas a verdade, eles estão ficando, sabia? Ah, não. É verdade isso, Sarah? O que? Aham. É verdade? Aham. Agora pode pegar a minha meia? Mentira. Só ficando. Sério? Eu não acredito nisso. Por que que eu sou sempre o último a saber? Vocês não me contam as coisas. Por que isso? A Sarah perdeu a meia dela, tadinha. Desculpa, Sarah. Caralho, ficou grudado. Para de fazer isso com a meia da menina. Tira a meia dela dali, cara. Deixa a meia dela, dá a meia pra ela. Dá a meia dela, a cara dela. Dá a meia pra ela? Só dá a minha máscara. É a máscara não faz, mano. Nossa, nem a meia, a máscara. Deixa eu ver, dá a máscara minha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem chulé. Pum. Não é, a gente tá com cheio de caralho. Caralho, Sarah. Meu Deus do céu. Deus do livre. Ó, seguinte. Eu tenho a novidade pra falar pra vocês. O que? Favela venceu. Na madrugada, favela venceu. Ó, sabe que a gente queria ir pra ilha de colchão inflável? A gente já foi pra prédio de colchão inflável. Mentira, você comprou um iate pra nós. Fazer churrasco com as chucas. Não. Fazer o que? Nada. Churrasco com as chucas. Não, que chucas. Tu falou. Com as primas. Ele falou. Com as primas, cara. Com as primas. Fazer um churrasco com as chucas. Ele falou. Falou. Quem são as chucas? Ô, mano. Me dá uma máscara aí, colé. Ô, eu comprei um... Posso dizer... Não sei o que que é aquilo. Onde que tá? Tá na caçamba da camionete. É um barco gigantão que tá lá no mar agora. Claro. Ele falou que tá na caçamba da camionete. Tá na caçamba da camionete. Ah, então é pequeno. Tem motor e tudo. Ah, que merda. Aham. Os braços, né? Não, os braços não. Os remos. Ah. Ô, Jorge. O que? Eu não quero. Eu disse que eu não quero. Eu não quero. Não, mas depois a gente compra um motor. Primeiro... Primeiro tem que comprar um mini-bote. Ah, mini. Cabe nas tendas? É, não. Tu não vai poder ir, né? É claro que eu posso. Não, você vai assinar o barco. Não. Não gostei dessa piada. Não gostei dessa piada. Não gostei dessa piada. Tá, bota a mão assim. Bota a mão assim. Errou. Ô, Jorge. Eu só fico risada, gente. Só porque a gente é gordinho. Ele também. Olha aqui, olha aqui. Não. Gorda. Essa daqui é uma gorda. Não, ela não é. Nem ele, nem ele. Na cara mesmo já tem 100kg de massa. Hã? Olha isso. Na cabeça mesmo só tem 100kg de massa. Ô, Fábio. Cato, a boca aqui. Por favor. Ô, todo mundo falando nos comentários que o Fábio não vai embora, sabia? Vai embora. Meu Deus do céu. O pai dele já tá aqui, inclusive. A tua pai já chegou? Já voltou. E agora tá arrumando as coisas pra vazar? Não tem nem mais cama lá. Cadê a cama? Dorme no chão. Quer levar? Sério? Dorme no chão, pior. É? Porra, minha mãe. É foda uma chambioca lá. É mesmo? Botar com 5 cobertas lá no chão pra não... Acordar com dor nas costas já. Aqui? Isso daí é mais Nutella, pô. Nutella, né? Nutella. Eu já dormi no chão. Tá bem, já? A mulher dormiu no chão. A mulher dormiu no chão. Ela dormiu no chão. Ela dormiu no chão. Ó, sabia que esses dias eu dormi no chão da minha casa? Tá. Tá bom. É verdade. Galera, é o seguinte. Olha o que aconteceu. Mentira. É verdade, é verdade. Eu deitei no tapete sim. Daí eu tava assistindo um podcast. Daí eu fui estalar minhas costas. Peguei e dei uma deitadinha assim pra estalar as costas no chão. Acordei 5 horas da manhã dormindo no chão todo babado. Meu Deus. Tô bem, né? É o babão. Tô dormindo bem. Ah, dormi. Babão. É o babão. Ela só pensa em besteira, né, cara? Não, tu é babão, fica babando. É. Ó, vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês. Bora. Não quero ver nada. Vamos lá. Vamos. Eu vou deixar até a GoPro carregando aqui, porque hoje nós vamos aprontar. Já com esse negócio. Pode sair também? Claro. Vem. Anda. Vem. Vem. Corre. O tamanho do negócio. Não. O agulha é forte, é grande. Vamos levar já enchido? Ah, então. Não sei. Vamos abrir pra vocês verem o tamanho, pelo menos. Quero apresentar. Ó, esse negócio ali é pra encher. Tira os remos. Caraca, tem até remos, né? Meu, parece... Pô, se der uma na lápia de alguém, isso daí... Tem remo do outro lado também, ó. Tem que deixar separado pra não misturar os remos. Meu, lascou. O Jorge vai... Nossa, ele já misturou os remos tudo. Nunca mais vou montar agora. Caraca, olha isso. Ó. É grande? É, mano. Parece uma banana. Sabe aquela banana's boat? Não sei o nome. Banana boat. Isso mesmo, parece. É? Bananinha. Tá lascado pra gente aqui, mano. Por quê? Tu acha que tá em nome de uma lascada? Não tá, mas não pode curtir, mano. Pô, eu tô pensando, será que a gente já enche e já leva cheio lá dentro da caminhonete? Sim. Que que foi? Um abraço. Por quê? Que 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 foi? Que eu quero ir no Rio Memoji. É mesmo? É verdade. Tá carente que tu vai embora? Não, não tô carente. É... Dá um abraço ali, ó. Dá um abraço ali, ó. Ó, que lindinho. Pô, já vai encher já? Já. Enche na boca. Não dá pra encher na boca isso aí. Ó, tu é o seguinte. Ele vai encher. Não, eu sou feio. Não, tu vai montar o remo. Chega aí, Sara. Tem um jeito certo de montar esse remo. Não é simplesmente assim... Ó, vai. Deixa eu ver. Ok? O jeito que tava sozinho tava certo. A pecinha preta vai no meio. Tá? O que que tá rindo? É verdade? Não, não, não. Tava fazendo errado. Tá vendo o número quarto? Número quatro? Aqui é o quarto lugar a encher. Tem que começar assim, ó. Cadê? Tem que procurar o número um. Ó lá, ó. Número um. Ah, vai te botar. Número um começa a encher pelo número um. É sério. O cara lá me explicou assim. Ó. É desse jeito aí mesmo. Tá, e como que... Tem que botar ali? Tem que botar ali? Não, não, não. Agora tem que botar o outro lado. Cadê o pretinho? Ó, é isso aí, ó. Olha aquele lado lá, ó, Fábio. Aquele lá, ó. Tá, mas tem dois, né? Tá funcionando com ele que... Não, tá lá, tá certo. É esse aí mesmo? É. É essa aí. Eu não tô entendendo nada. Eu acho que eu não tô entendendo nada. Vai enchendo aí. Força, homem. Mas aí eu vou ter que botar o remo do outro lado aqui, ó. Faltou essa peça aqui, ó. Ah, é de dois. É de dois assim, rapaz. Fazendo esse arco. Fazendo a chama no direct. Entendeu? Ah, vai enchendo aí. Galera, vou ajudar eles aqui e já volto com o vídeo aí. Mara que dê certo isso aí, né? É. Tá fechando... Será que vai caber nós tudo aí? Acho que sim, hein? Acho que sim, hein? Hã? Pô, eu tô meio estranho aqui. Esse aqui não tá mais grande que esse aqui? É que ele encheu maior, entendeu? Encheu mais. Ah, tem que encher mais um pouco. Acho que tem que encher mais. Vai, enche mais um pouco aí. Será que cabe? Tem um pouco. Não tô ativando de gordo. Será que cabe? Será que cabe, mulher? Tá doida? Tá bom, né? Tem que dar um vídeo. Agora enche o outro lado aqui. Deixa eu entrar só. Não, mano. Vai estourar, né? É, não. Não entra já. Espera um pouco. Não cabe, tá? Hã? Tá sério? Não, acho que vai caber sim. Bem tranquilão. Bem suce. Bem suce no mousse. Bem suce no mousse. Vai ter que dar uma rosqueadinha aqui no negócio, pá. Xanana. Xurubis Gleuses. Ou é porque ele tá meio de lado, ó. Não, mas vai, vai, vai. Enche, enche, enche. Tá bom, né, gente? É, né? É, tá bom sim. Não precisa encher mais muito. Não, não. Agora tem que encher isso aqui, ó. Agora como é que faz pra encher isso aqui? Eu sei. É com o bico? Com a boca assim? Não. Um, dois. Tem que ser esse aqui. Ó. Tem que ser esse aqui primeiro, ó. Tem que ser o quatro. Não, tem que ser o quatro. Ó, um, dois, três. Aí agora é o quatro. Tem que ir atrás do quatro. Aqui, ó. Vamos atrás do quatro. Tem uma ordem, entendeu? Uma ordem pra... Isso não é. Vamos, boneco. Puxou. Nem encheu. Não puxou nada, ó. Ó, ó. É verdade. Ah, ele vai passar pro outro lado, lá, ó. Aqui vai ter que segurar aqui, ó. Vai lá, ô, Fábio. Olha aqui. Olha aqui, eu vi o Fábio com a camisetinha dele da Paris Saint Germain. Não, é. É do irmão dele. Eu sei, é outra? Tô dizendo, é outra? É do meu filho assim? É do meu filho assim? É do meu filho assim. Esse daqui não tá certo não, Fábio. Eu acho que é outro bico. É, tem que puxar pra fora aqui. Entra com o bico. Bico. Então, aí tá o... Ó, dá aqui, ó. Ó, dá aqui, ó. Ó, nós podemos fazer uma montoeira de coisa com isso aqui. Podemos ir pra ilha, dá pra dormir tranquilo aqui, ó. Ó, eu não vou ficar aqui, né? Hã? Claro, mano. Vai lá, ó. É, ó. Dividimos o pão. Não, é que... Não, não, não. Entra aí, Sérgio. Todo mundo vai... Ó, nós quatro vamos ter que andar aí. Como? Não, tem que dar um jeito. Nós temos que dar um jeito. Ô, Eduardo. Senta direito aí, cara. Não é pra dormir. Vai lá na ponta. Isso, lá na ponta. Sala aí. E se estica mais, ô, Fábio. Se estica mais aí. Não, 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 não. Fica mais sentado. Senta melhor aí. Tô aqui, ó. Aí, ó. De boa aça, mano. Hã? Eu vou aí também. Dá tranquilo. É só botar as pernas pro lado aqui, ó. Dá tranquilo. Eu vou na ponta. O Fábio vai na outra. Vocês vão no meio. Tudo certo. Tudo sob controle. O que que foi? Não gostaram do barquinho? Hã? Não gostou do meu barco? Gostei. Amei. O barco não vai dar. Ele tá com inveja. Por que que não vai dar? Não viaja, cara. Não viaja, Jorge. Não vai afundar nada. Olha aqui pra ir dormindo. Não, olha aí, ó. Dá pra ir dormindo de boa aça aí, ó. Dá pra ir só. Eu ponho aqui no pé do outro. Ah, tem os remo que tão aqui, ó. Aqui tá os remo. Vamos pro rio, então? Ô, bora pro rio? Não, bora. Vou ficar por aqui, tá bom? Não, 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 não. Não, 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 não. Bora que eu quero te dar uma vez aí de cima. É. Aqui, ó. E eu só tava pescando. Tá. Nossa, vamos fazer uma pescaria, mano. Aqui, ó, Jorge. Dá pra fazer um monte de coisa de churrasco, tudo aqui. Nossa, eu gostei desse barco. Olha, gente, o travesseirinho inflado aqui, ó. Travesseirinho, pá. Galera, eu gostei bastante. Agora é o seguinte. Agora a gente vai ter que botar na caminhonete e ir pro rio pra testar. Vamos botar ali dentro? Ah, tá entendendo. É bem fácil, assim. Tem que puxar. Tem que puxar. Tem que puxar. Tem que puxar. Fechou, então, rapaziada? Vamos se arrumar, então, pra ir pro rio, então. Bora. Galera, é o seguinte. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Agora a gente vai pegar o nosso mini bote inflável. E aí nós vamos lá pro rio, pra dar uma nadadinha, pra ver como é que ele vai se comportar no mar. Fechou no rio, quer dizer. É, o rio que vai pro mar, sei lá. Fechou, então? É, valeu. 步aísse! fractional para paixosos a Murовать. Vai no camping! Tchau, urro. Tchau, e meu sino e olha a dataicha molde! Tchau, urro. Tchau, urro. Tchau, urro. Tchau, urroy. Tchau, urro. x estrang. Tchau, urro. Be te... Pua! Tchau, tchau.